Oi, filho. Oi, meu amor. Você vai ficar o dia inteiro enterrado aí? Não quer sair? Passear? E comigo uma exposição? Não, obrigado, mãe. Ô, Renato. Renato, você acabou de descobrir que tem um filho. Por que que em vez de ficar aqui deprimido, você não agradece a Deus esse presente lindo que você recebeu, hein? Só que esse presente nunca vai ser inteiramente meu. O Edgar sempre vai estar entre eu e meu filho. Sempre vai ter uma sombra, uma culpa, pelo fato de eu ter me ausentado quando a Marcela mais precisou. Meu amor, a Marcela pode ter seus magos com você, mas ela é uma pessoa decente. Ela nunca vai botar o Paulinho contra você. Só que a família que eu sonhei pra mim nunca vai existir, dona Estela. Ô, meu amor, você sabia que a realidade pode ser melhor que os sonhos? Olha, se até que eu estivesse aqui, ela ia te dizer. Aceita o que vem e tenta fazer disso o melhor possível. Porque se você ficar pensando naquele que você perdeu, você não vai reconhecer aquilo que você ganhou, meu amor. E o pior, você vai se fechar pras novas possibilidades. Pra mim só existe uma possibilidade. Não, querido. Não existe só um sonho, um só caminho. Mãe, desiste, mãe. Essa batalha eu já perdi. Eu perdi a Marcela e o meu filho, mãe. Não fica assim, amor, não fica assim. Eu perdi. Não, nem tudo pra perder. Esse foi um beijo de despedida Que se dá uma vez só na vida Explica tudo sem brigas E clareia o mais escuro dos dias Obrigada o mais escuro dos dias E a Marciana e o meu filho